Olá, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, realizou em Brasília uma audiência pública sobre as novas regras para escolas de aviação civil e aeroclubes. Veja como foi a audiência que discutiu os requisitos para o funcionamento de cursos voltados à formação de pessoal para aviação civil. Bom, vamos tentar seguir esse roteiro aí, introdução, os aspectos tratados nos regulamentos, a aplicabilidade de qualquer um desses regulamentos, principais destaques e principais diferenças entre eles e entre a regulação atual e as referências que foram utilizadas na elaboração desses regulamentos. Bom, qual é o objetivo dessa alteração? Aumentar o nível de segurança e melhorar a qualidade da instrução oferecida por entidades voltadas para a formação e qualificação de tripulantes de voo, cabine, despachantes operacionais de voo e mecânicos de manutenção aeronáutica. Propiciar a harmonização com os regulamentos latino-americanos 141 e 147, visando consolidar a participação do Brasil no sistema regional de vigilância da segurança operacional. aprimorar a efetividade da ação fiscal da agência e corrigir limitações identificadas nas normas vigentes face ao desenvolvimento da aviação no país. Bom, a premissa dessas normas, em uma visão macro, tem que ser ampla, contemplar as diversas situações e contextos. Contribuir para o funcionamento equilibrado do mercado, possibilitar mecanismos que tendem a ser mais eficientes ao público ao qual se destina, garantir a simetria da informação para a sociedade e para os prestadores de serviços. Estabelecer requisitos e prever sanções para o seu não cumprimento. Ah, sim, parece que essa apresentação vai estar disponível no portal da ANAC. Então, não preciso tirar foto, filmar, não tem problema, mas a filmagem vai estar lá. Essa apresentação aqui vai ser feita também em outras oportunidades. lá na próxima ação nacional em São Paulo, eu vou apresentar de novo, fazer de novo essa apresentação e, provavelmente, em outras ações nacionais que nós estamos fazendo pelo país. Bom, voltando. Prever o elemento de controle de fiscalização, focar no serviço prestado, independente das estruturas fiscais atuais, ser conciliadora, ponderando interesses. Bom, aqui nós temos um gráfico, eu acredito que esse gráfico seja de absoluto de acidentes na aviação geral envolvendo aeronaves de instrução. Nós temos notado um aumento, é claro que houve um aumento de exposição também, e esses regulamentos fazem parte da estratégia da agência para tentar, vamos dizer, ter sob controle esses índices. É claro que essa não é uma ação só da agência, a agência tem estado em contato com outros atores, o PCI, por exemplo, para a gente tentar algumas ações específicas em regiões específicas. Bom, nós vamos tratar as aplicabilidades, definições, solicitação, emenda, suspensão, revogação, de um certificado CIAC, vocês vão ouvir muito falar disso agora, validade do certificado do CIAC, tipos de CIAC, inspeções e historias, o manual de instruções e procedimentos que cada CIAC deverá apresentar, o CIAC satélite, a previsão do CIAC estrangeiro, e pessoal técnico-pedagógico e administrativo, do que eu lia, requisitos e atribuições do coordenador de instrução, requisitos e atribuições do assistente do coordenador de instrução, requisitos e limitações dos instrutores, sistema de garantia da qualidade, registros de instrução, examinadores credenciados e o SG-SO. Bom, nós vamos falar sobre, vamos começar a falar da filosofia que nos moveu na elaboração desses regulamentos. As propostas horas apresentadas do 141 e do 147 visam preferencialmente o estabelecimento de centros de instrução de aviação civil, voltados para a formação de pessoal que efetivamente desejará atuar profissionalmente no mercado de aviação civil. Ao passo que a proposta do RBSC 140 visa o estabelecimento de escolas de voo voltadas para a formação de pessoal que não pretende atuar no mercado profissional de aviação civil, mas focar-se apenas na aviação recreativa e ou desportiva. Os aeroclubos poderão se certificar por qualquer dos RBSC 140, 141 e 147, dependendo do curso que queira oferecer ao mercado. Cabe uma explicação, porque hoje o 140, ele trata da organização, praticamente trata da organização administrativa dos aeroclubos. E a gente entende que na nossa gerência a gente está voltada para a qualidade da formação. Então nós estamos fazendo regulamentos voltados para o treinamento, para a formação e para a qualidade que se espera de cada tipo de entidade. E aí eu não estou distinguindo escola nem aeroclubo. Os aeroclubos permanecem com as prerrogativas previstas em lei, lá no Código Brasileiro de Aeronáutica, e continuarão a existir normalmente. Alguns, sim, serão, entenderão ou decidirão por se certificar pelo 140, é uma norma mais branda. Outros não, vão querer se focar na formação profissional, que é uma certificação muito mais robusta, muito mais complexa do que o de 141. E o 147 é um desdobramento da formação do mecânico de manutenção aeronáutica, baseado, se vocês olharem depois os regulamentos na audiência, vocês vão ver que os requisitos são muito próximos do 141. Por especificidades e por questão de alinhamento com a regulação internacional, foi decidido que o 147 vai ser específico para escolas de formação de mecânico de aeronáutica. Bom, continuando. Para um SEAC que administre cursos sobre o RBS 141 e deseja administrar cursos também pelo RBS 140, deverá atender para esses cursos os mesmos requisitos apresentados no R4.1. Uma vez que esse regulamento abrange a aprovação de todos os cursos previstos no 140. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu sou uma entidade certificada pelo RBS 141, eu tenho as prerrogativas do 141, que é a formação profissional, e também tem prerrogativas do 140, que é a formação aerodesportiva e amadora. Agora, as entidades regidas pelo 140 que desejam administrar os cursos previstos no 141, deverão receber a certificação de SEAC conforme o 141, deixando assim de operar pela regra do 140. Vale dizer, de novo, se eu decido que a minha entidade vai atuar sobre o 140, desculpa, eu vou ser uma entidade de formação aerodesportiva, amadora, eu não tenho prerrogativa para fazer os cursos, por exemplo, da formação profissional como PC e por aí vai. É isso que esse slide quer dizer. Não. Pode, cabe proposta, tá? É por isso que está sendo apresentado aqui. Se vocês acham que cabe uma proposta alternativa, ela vai ser analisada pela ANAC. Bom, aeroclubes. Vamos lá, como ficam os aeroclubes com a revocação do 140? Os aeroclubes são instituições previstas na Lei nº 7565, de 86, do CBA, e como associações consideradas de utilidade pública, segundo o artigo 98 da referida lei, são regidos também pela lei nº 91, de 1935, o decreto 50, 517, 61, e pelos artigos 53 a 60, da 10.406, 2002, do Código Civil. Nada muda, portanto, para os aeroclubes com a revocação do 140. Veja a mudança de filosofia. Eu não estou tratando da constituição jurídica das entidades. Eu estou tratando da prerrogativa de ministrar treinamento ou não. Certo? Bom, vamos falar agora especificamente do 140. Esse regulamento é aplicado a pessoas jurídicas que pretendam ministrar os cursos destinados à formação de tripulantes de voo, postulantes, a uma licença, habilitação ou certificado requerido pelo RBA-C-61. Nas seguintes modalidades, apenas. Piloto privado, piloto de balão livre, piloto de planador, piloto de aeronave leve esportivo, piloto rebogador de planador, piloto lançador de paraquedista e piloto de acrobacia. O piloto privado aí é a formação, a máxima dele que está sendo estudada, é visual e multimotor. Máxima. Se ele for IFR, ele passa ao 141. Essa certificação não é aplicável a organizações que pretendam operar segundo o RBA-C 141 e 147. Ou seja, se eu sou um aeroclube, eu desejo ficar ministrando treinamento, trabalho de esporto, piloto privado, eu continuo no 140. Senão, eu tenho que passar para o 141. E se eu sou uma escola de formação de mecânica de manutenção aeronáutica, eu tenho que me certificar pelo 147. O Centro de Treinamento de Aviação Civil, está errada essa frase, é Centro de Instrução de Aviação Civil, CIAC. Não, não, é Centro de Treinamento de Aviação Civil, desculpa. Centro de Treinamento de Aviação Civil, que operem sob o RBA-C 142, o que oferece o curso voltado para a qualificação de tripulantes de voo, tripulantes de cabine, despachantes operacionais, em proveito do RBA-C, do RBA-H 91 ainda, do RBA-C 135-121. Vejam que 142 é voltado para a qualificação, não é voltado para a formação. Nós temos a previsão de qualificação no 141 apenas para o pessoal de helicóptero, porque ali eles usam aeronaves tipo. E a utilização da aeronave típica é um tipo de qualificação na visão da ANAC. Mas não cabe no caso de avião. Então, uma escola 141 não pode ter um King Air para formar PC, por exemplo. Isso seria qualificação. Bom, 141, aplicabilidade. Esse regulamento é aplicável a pessoas jurídicas que pretendam ministrar cursos destinados à formação e qualificação de tripulantes de voo, cabine, despachantes operacionais de voo, postulantes a uma licença de habilitação ou certificado requerido pelo 61, 63 e 65. Por isso que tem a qualificação ali em cima, mas é no caso específico de helicóptero. Incluindo, no caso, instituições públicas ou privadas de ensino técnico de nível médio, ensino profissional, tecnológico ou ensino superior. E órgãos da administração pública direta, autarquia e fundações autárquicas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A certificação apresentada neste regulamento não é aplicável a organizações que pretendam operar segundo 140 e centros de treinamento de aviação civil que operem segundo 142. Vejam aí que está incluído uma coisa que não aparece hoje na regulamentação, que são a previsão das entidades de nível superior, não está muito clara na regulação atual, apesar de, na prática, já existirem, essas instituições já estarem homologadas. E esses órgãos da administração direta, tipo polícia, presse federal, várias entidades da administração direta dos estados, municípios, eles têm alguma formação e vão ser previstas agora no regulamento também, apesar de já na prática também já acontecer, mas agora será mais, será previsto na regra, Então, não tem dúvida na aplicação. 147. Esse regulamento é aplicável a pessoas jurídicas que pretendam ministrar cursos destinados à formação de pessoal para obtenção de licenças, habilitações de mecânico, de manutenção aeronáutica, estabelecidas no RBHA 65, incluindo, mesma coisa, instituições públicas ou privadas de ensino técnico, nível médio, ensino profissional e tecnológico, ou ensino superior. Também já acontece. Órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações autarquias da União, estados, municípios e distrito federal, o que não estava previsto, começa a ser previsto. A certificação neste regulamento não é aplicável a organizações que pretendam operar segundo 140. 140. Muita atenção nessa frase. É porque, eu não sei o que você quer dizer por capacitação, mas olha só, a gente divide em formação e qualificação. A formação é a formação básica do piloto. Ele vai ter aquelas licenças, piloto privado, PC e tal. E a formação e a qualificação, a gente entende como específica para uma aeronave, ou para uma operação específica, a gente entende dessa forma. A capacitação é meio geral. A qualificação, ela está prevista para o 142. O 147, não. O 147, isso foi uma briga, uma briga não, uma discussão, a gente não briga, a gente discute. com a área responsável da ANAC, eles acharam por bem não colocar qualificação no 147, apesar de que possa haver. Por quê? Porque o universo de qualificação de um mecânico, ele é muito superior, talvez, em termos do piloto. Porque, por exemplo, vamos dizer que o mecânico, ele se forma e ele resolve, vamos dizer que ele tem um motopropulsor. Ele vai para a Boeing e faz o curso de uma turbina, por exemplo, ou vai no fabricante da turbina e faz o curso daquela turbina. A ANAC teria que certificar esse curso. E aí é que está o problema. Não existem recursos, não existem recursos dentro da agência para conseguir fazer isso. Então, optou-se que nesse momento, como é uma transição, a adaptação ao 147, a gente sabe que não vai ser fácil, ela vai ser doída, sofrida, porque os requisitos são muito puxados. Então, optou-se por não colocar qualificação nesse momento. Mas, vamos dizer que você é uma escola que resolveu se certificar pelo 147 e queira apresentar um curso de qualificação. Perfeito. Provavelmente, ele não vai sofrer uma certificação tão robusta quanto sofreria se tivesse previsto. Mas o universo é muito grande desses cursos. Então, a superintendência de análise de navegabilidade optou por retirar o termo qualificação. Porque se ali houvesse o termo qualificação, todos os cursos de qualificação de mecânicos teriam que ser certificados. Então, é um probleminha logístico, vamos dizer assim. Familiarização? Não. Familiarização, olha só, isso depende. Veja que o 141, ele prevê instrução e qualificação. Porém, a qualificação do 141 está visando apenas o pessoal de helicóptero. Por quê? Porque todos os helicópteros são tipos. Não está específico, mas ele vai ser implementado dessa forma. Então, você vai ter material de instrução que vai dizer isso. Como o helicóptero tem essa característica, não cabia colocar só formação, porque senão não conseguiria fazer qualificação para cada tipo. Agora, se eu sou um tipo avião, eu tenho que ser um 4-2. O que acontece hoje? Acontece hoje que existem algumas escolas escolas que foram certificadas no passado para ministrarem curso de qualificação de aeronaves tipo. A gente recebeu essa herança. Eu, como gerente, pode ser em outros setores da ANAC, entendo, veja, a minha opinião é um direito adquirido e eu não consigo trabalhar com isso. Bom, dito isso, a gente começou a ver como era feita essa aprovação dessa qualificação em escolas. E a gente viu algumas coisas meio disparatadas. Eu vi escola dando curso de ground school de 737, por exemplo. E não cabe. E aí eu solicitei essas escolas, baseado na lei de direitos autorais, que me apresentassem os manuais, os manuais das aeronaves com os contratos do fabricante. E aí eu consegui diminuir muito esse número. É um trabalho que está em andamento. Então, é importante colocar que a ANAC, ela antes não olhava para isso, ou a agência, ou até o DAC, e hoje a gente exige que você tenha um contrato com o fabricante. Cabe colocar também que muitos fabricantes não assinam contratos diretamente com o terceiro. Eles assinam, às vezes, com centros de treinamento. Eu sei de algum caso, talvez, da Cessna, que é exclusivo da Flight Safety, não parece, ou cai. Uma das duas. Então, ninguém pode ministrar esses cursos, porque a fabricante, que é detentor do direito autoral do seu treinamento, dos seus materiais de instituição, e vendeu exclusivamente para um centro de treinamento, e eu não posso passar por uma escola. Isso não existe. A gente estaria quebrando a lei. Ele está falando sobre a questão da manutenção dentro dos aeroclubes e oficinas. Eu não sei se ficou claro. A norma manteve o que é colocado hoje. A norma, a 147, está falando só de formação. Não está falando de qualificação. O que eu disse, eu tentei explicar aqui o seguinte, que foi uma proposta anterior, tinha falado que ia incluir qualificação. A proposta atual não inclui qualificação. Qual vai ser o tratamento dado pela aeronavegabilidade em relação às oficinas? Não sei. Principais destaques do 141 e 147. Implementação da certificação das organizações de instituição de aviação civil, que passaram a se chamar Centros de Instrução de Direção Civil, CIACs. Deverão receber um certificado CIAC e uma especificação de instrução. Não é novidade, eu imagino, para ninguém. Você recebe o certificado. Quando você é uma empresa aérea, alguém já deve ter tido essa experiência, você recebe o seu certificado e suas especificações operativas. A escola vai andar no mesmo caminho. Ela vai ter o seu certificado e a sua especificação de instrução, que vai delinear as suas autorizações e prerrogativas. Adoção de um manual de instruções e procedimentos. Paralelo, quem já viu um MGO de uma empresa, é a mesma filosofia aplicada aqui para a instrução. Requisito treinamento inicial e periódico para os instrutores, conforme as atribuições que desempenhem. Adoção de sistema de garantia da qualidade, isso é novo, novíssimo. Adoção do SGCO para quem opera a aeronave, ou seja, quem está no 147, não tem SGCO. Quem dá curso teórico, também não. Previsão da metodologia de educação à distância, o EAD. Vou parar um pouquinho aqui, porque esse ensino à distância, a gente já tem algumas entidades no país que ministram o ensino à distância. A gente já fez a homologação de uma universidade lá no sul, e outra escola também, acho que no sul. Então, já existe essa modalidade, a nossa gerência já consegue tratar com esse tipo de solicitação. Agora, ela vai estar claramente em regulamento da previsão. Bom, diferenças entre o 141 e o 147. Um SEAC certificado pelo Sistema Regional de Cooperação para Vigilância da Segurança Operacional, CVSOP, sobre as regras do regulamento latino-americano 141-LAR, 141 ou 147, será validado desde que sejam cumpridos os requisitos adicionais aplicados às normas brasileiras. Vamos parar aqui também, porque muita gente talvez nunca tenha ouvido falar nessa entidade. O Sistema Regional para a Cooperação da Vigilância da Segurança Operacional. Esse sistema é decorrente de um acordo da CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, com a ICAO. Prevendo o quê? Que esse sistema será responsável no futuro pela vigilância daqui da América do Sul e Caribe. Alguns países já aderiram, é pura adesão. E o que esse sistema faz? Ele propõe regulamentação. Essa regulamentação é baseada nos anexos, também leva em conta a regulação americana, e por aí vai, e o Brasil se comprometeu, assinou esse acordo, para participar do sistema, e hoje, com a criação desses regulamentos latino-americanos, uma escola, uma entidade, pode se certificar por esse sistema. Quando eu falei lá na frente de SEAC estrangeiro, é só nessa previsão ou um acordo bilateral do Brasil. Então, por exemplo, Estados Unidos tem uma escola, chega lá na minha gerente e pede uma certificação de um SEAC estrangeiro. Não tem previsão legal. Agora, a Colômbia, por exemplo, tem um centro de instrução de ação certificado pelo sistema. O treinamento feito na Colômbia é válido para a autoridade brasileira. E vice-versa. Cabe observar que, como esses requisitos são muito difíceis ou são mais complexos, a possibilidade de certificação é um pouco difícil. E a primeira escola a ser certificada pelo LAR 141 é uma escola brasileira. Então, é só esse parênteses em relação a esse RBSOP. O 140. O 140 não prevê validação de certificados pelo Sistema Regional de Vigilância da Segurança Operacional. Por quê? Porque não tem um regulamento paralelo nesse sistema. A gente está atuando junto ao sistema, esse ano eu fui com alguns colegas para lá, a gente atua diretamente sobre a modificação de requisitos, entendimentos e tal. Todo ano há uma reunião para tratar desses regulamentos. e pode ser que no futuro, e a gente apresentou isso ao sistema, que haja um paralelo à criação de um outro regulamento paralelo ao 4.1 nosso, ou ao 4.0 nosso. Pode ser. E aí sim abriria a possibilidade da certificação dessas entidades. Mas hoje não existe. Diferenças. Todo SEAC deve apresentar um manual de instrução e procedimentos. Como eu falei, o paralelo do MGO das empresas. Contendo os procedimentos, instruções, padronizações para o uso de todo o pessoal do SEAC na execução das suas atividades, visando o cumprimento dos requisitos de certificação. Contém ainda a finalidade e os objetivos da instrução, os métodos, a sequência e a padronização das diversas atividades do SEAC e os currículos de cada fase de um curso aprovado. Para o 140, não há previsão de apresentação desse manual. vocês estão vendo já as diferenças de dificuldade de certificação. Um 4.1 e um 4.7. Todo SEAC deverá possuir um sistema de garantia da qualidade, a fim de manter os níveis de cumprimento, a regulação e aos padrões de certificação. Veja, não é sistema da qualidade para atendimento ao cliente, é para atendimento à regulação e aos padrões de certificação. Um 4.1 não é previsto. Um 4.0, desculpe-me, um 4.0, não tem previsão de sistema de garantia da qualidade. Um 4.1, um 4.0 e um 4.1 em relação ao 4.7. As entidades certificadas que ministrem a instrução prática de voo deverão apresentar o plano de implantação do sistema de gerenciamento da segurança operacional, o SGCO. Um 4.7, não é previsto o SGCO. Por quê? Porque não tem voo. Vejam que esse SGCO ele tem diferenças, ele é proporcional à entidade. É claro que eu não vou pedir um um SGCO, por exemplo, uma escola com 50 aviões, tem que ter um SGCO robusto, grande, prevendo muita coisa. E uma escola que tem dois aviõezinhos e ministra só a instrução de PP. Tem uma diferença enorme entre um e o outro. Vai haver uma distinção disso aí em instrução suplementar. Bom, um 4.0, a diferença em relação ao 4.1, a outra diferença, no caso, quando se tratar de custos que requeram aeronave para instrução de voo, a escola de voo deverá constar como operadora de pelo menos uma aeronave. Vejam que hoje as exigências são duas, para qualquer caso. A aeronave é da mesma categoria e tipo requerido para o curso. O tipo talvez não esteja muito bom, talvez categoria. No entanto, a AEV pode ter sua aeronave de instrução fora de operação por até 90 dias, salvo por motivo de força maior devidamente justificado e aceito pela ANAC, no caso, de ser maior de 90 dias. Vejam, então, a escola de voo, ela prevê aérodesporto, ela prevê formação amadora e ela pode ter uma aeronave, não precisa ter duas aeronaves. O 140, você queria falar? Não, não precisa estar... 141, o SEAC deve constar como operador de pelo menos duas aeronaves. Aí sim, aí continua tudo como dantes. Aeronavegáveis da mesma categoria e tipo requeridos para o curso registrados na categoria ADF, ADE, ADM, ADD, PIN e PRI. Isso são os códigos, para quem não está familiarizado, os códigos lá da... do RAB, né? Então, eu acho que é a primeira administração federal, estadual, municipal, direta, o PIN, as instruções de aeroclube e PRI, a instrução privada, a aeronave privada de instrução. De acordo com a classificação constante, no 47, lá no RBHA 47, ou disposições correspondentes que venham substituí-las. Esse regulamento também vai ser revisto. No entanto, o SEAC pode ter reduzido a sua frota de instrução, é uma aeronave por até 120 dias, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado e aceito pela ANAC, maior do que 120 dias. Então, eu tenho uma aeronave, ela entrou em manutenção, vamos fazer um overhaul do motor, então, ela vai parar ali, no mesmo, imagina, ela pode ficar com essa aeronave parada e continuar dando sua instrução. Isso parece que tem um probleminha hoje em dia em relação a isso, não está muito claro qual o momento que você pode ter menos de duas aeronavegadas. 1, 4, 1 e 4, 7. Cada SEAC deve contar pelo menos com o seguinte pessoal, olha só a lista, ela é grande. Instrutor qualificado, gerente de instrução, coordenação de instrução prática, coordenação de instrução teórica, assistente de coordenação de instrução, caso necessário, quer dizer, aí já não é obrigatório. Um gestor responsável, já é previsto no SGSO, um gerente da qualidade, não existia, um gerente de segurança operacional, se houver prática de voo, e um pedagogo. Pedagogo, tá? E o 140, a escola de voo deve contar pelo menos com o seguinte pessoal, instrutor qualificado, coordenação de instrução, gestor responsável, gerente da segurança operacional, caso haja prática de voo. Todos os casos listados anteriormente podem ser acumulados por uma só pessoa, com exceção de quem? Do gerente da qualidade, que não pode acumular nenhum outro cargo do SEAC. Caberá ao SEAC, no ato de certificação, apresentar uma estrutura organizacional adequada, que demonstre ser suficiente para administrar os custos requeridos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um tem a sua estrutura e cada estrutura vai ser avaliada individualmente. Requisitos do coordenador de instrução. Os coordenadores de instrução de voo devem atender... Nos cursos de piloto... Ah, não, aqui fala geral, tá? Nos cursos de piloto privado e piloto comercial, ser detentor da licença de PC ou PLA expedida pelo M61. Nos cursos de tripulação múltipla, que é uma nova licença, ser detentor correspondente ao curso PLA. Olha só, curso de PLA. Nos cursos PLA, ser detentor da licença... Veja só, curso PLA. Voltou, hein, gente? Ser detentor da licença correspondente ao curso expedida conforme o estabelecido M61. No curso piloto de aeronave leve, ser detentor do certificado correspondente ao curso ou PC... ou maior, né? PP, PC, PLA. E nos demais cursos, ser detentor da licença e da habilitação correspondente ao curso. Então, se eu sou... Eu quero ser lançador de paraquedista. Eu tenho que ter... Eu tenho um curso para o lançador de paraquedista. Eu tenho que ter o curso... Eu tenho que ter a licença de lançador de paraquedista em dia. Cada escola de voo deverá contar pelo menos com o seguinte pessoal. Não, voltei, né? No caso do coordenador de instrução de voo, ser detentor da habilitação de instrutor de voo válido e atender os requisitos de experiência recente de acordo com a categoria, classe, aeronave, como estará a instrução. Mecânico de voo e comissário de voo. Ser detentor da licença correspondente ao curso. DOV, ser DOV, MMA, ser MMA. Comprovar a experiência como instrutor durante um ano no âmbito da aviação. Isso é para todos. Os coordenadores de instrução de voo, no mínimo, para PP e habilitações correspondentes, acerto para cursos voltados para piloto, planador e balão livre, ter completado 240 horas de voo e piloto e comando. Possuir experiência de instrução em voo básico, adquirido como instrutor em voo certificado em aeronave civil ou em programa de instrução de voo militar ou uma condição de ambas que consistem pelo menos em um ano e um total de 240 horas de voo ou 400 horas de voo. Para os cursos de voo por instrumento, exceto para os cursos voltados para piloto, planador e balão livre. ter completado 240 horas de voo como piloto em comando, ter completado 80 horas de voo por instrumentos reais, simulados ou reais, possuir experiência em instrução de voo por instrumento adquirido como instrutor de aeronave e aeronave civis ou em programa de instrução de voo militar ou uma combinação de ambas que consista em pelo menos um ano e um total de 80 horas de voo por instrumento ou 160 horas de voo por instrumento. Para os diversos cursos de PP e habilitações correspondentes e habilitação de voo de instrumento desta sessão, exceto para os cursos voltados para piloto e balão livre, ter completado 300 horas como piloto em comando, possuir experiência de instrução de voo adquirida como instrutor em aeronave civis ou em programa de instrução de voo militar ou uma combinação de ambas que consista pelo menos em um total de 300 horas de voo ou 500 horas de voo para os cursos voltados para pilotos do bailão livre oferecidos por CIAC, quer dizer, pelo 141 demonstrar somente 40% das horas requeridas para os cursos de PP e habilitações correspondentes e habilitação de voo por instrumento. Quero chamar atenção para vocês olharem com carinho esses requisitos aqui, porque a gente sabe que tem algumas dificuldades por aqui. As horas aqui solicitadas para a qualificação do coordenador de instrução de voo foram recebidas para licença e habilitação conforme previsto no 61. Acrescidas de um percentual de horas a fim de garantir que o coordenador possua alguma experiência e possa sim contribuir para aumentar o nível de segurança da aviação civil e melhorar a qualidade da instrução ministrada. Esse é o objetivo do que foi colocado lá atrás. Calendário de transição. Chegamos lá na sua pergunta. As instituições sujeitas ao RBH, mudamos para RBH agora, RBH 141 e 140 com autorização de funcionamento e ou homologação de cursos emitidos pelo RBH 141 sobre o 141 devem solicitar sua certificação segundo esse regulamento até o vencimento de suas respectivas portarias de autorização de funcionamento e ou das homologações dos cursos, o que vencer primeiro. neste ato tanto a autorização de funcionamento da entidade como a homologação dos cursos mesmo vencendo em datas distintas passarão a ter um único processo de certificação. O que eu quero dizer com isso aqui? Você hoje você tem o seu vamos falar do Aeroclube que é um caso mais sim vamos falar dele o Aeroclube tem CA e tem a autorização dos cursos qual é o prazo de transição para ele definir onde ele vai se encaixar o que vencer primeiro o CA ou o curso ou algum curso então se o CA dele vence em 2015 e os cursos vencem em 2016 o prazo dele é até 2015 e ele opta mais uma vez dizendo pelo 141 ou 140 de acordo com a questão metamercadológica dele certo? durante o processo de certificação a ANAC prorrogará a validade das referidas portarias desde que a instituição tenha requerido a certificação contendo antecedência mínima de 120 dias do vencimento e que após esse período o processo de certificação que ainda não tiver sido concluído a ANAC de modo que haja tempo hábil para a instituição certificar como SEAC é uma regrinha falando aí dando um prazo se você entrar com essa antecedência mínima e o processo de certificação não for concluído você vai ter a sua prorrogação automática os processos de solicitação ou renovação de autorização de funcionamento e ou homologação de cursos ou certificação protocolados até a data da publicação deste regulamento poderão ser finalizados segundo as regras do 141 anterior então isso quer dizer o que eu comecei hoje a audiência vou começar semana que vem a audiência pública e entro com o pedido de certificação o regulamento é aprovado no meio da certificação você continua atendendo as regras e aí qual é a sua transição da aprovação até o vencimento você vai ter aquele tempão todo de 5 anos as referências esse decreto que promulga a convenção sobre a versão internacional concluído em Chicago em 44 firmado pelo Brasil no ano seguinte a 7565 o CBA está tudo disponível na nossa página menos esses decretos que não são da ANAC mas a 11.182 que cria a agência também está na nossa página a lei 91 de 1933 promulga a convenção sobre a aviação civil internacional em 35 está nesse link a lei 50.517 de 61 regulamenta a lei 91 de 1935 dispõe sobre declaração de utilidade pública ela regulamenta a convenção lei 10.416 de 2002 institui o código civil também está colocado as internacionais o anexo personal license da ICAO o doc 9841 o manual de instituições de treinamento o lar 141 traz também sobre instituições sem treinamento 147 igualmente para mecânicos você assistiu a audiência pública realizada em Brasília sobre as novas regras para escolas de aviação civil e aeroclubes a ANAC agência nacional de aviação civil pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade das atuais instituições de ensino voltadas a formação do pessoal da aviação civil continue com a gente NBR TV do governo federal Música Música